Fala, Bozoca! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo sobre filme. Exatamente, hoje eu não vou falar sobre série, né? Pra quem gosta mais de filme, né? Não gosta tanto assim de série, esse vai ser o vídeo feito pra você. Então, se você quer saber de qual filme eu tô falando, preste atenção, se liga e roda a vinheta. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um filme que é uma das minhas paixõezinhas. Esse filme eu gosto muito dele, é um filme muito tranquilo de você assistir. Que é o filme Wallow. Wallow, Wallow. Que ele é um pobozinho e eu vou já, peraí, que eu vou já contar a história dele. Esse filme ele retrata, ele tenta nos trazer a mensagem sobre a conscientização do meio ambiente. Onde a gente precisa se ligar, esse filme foi lançado em 2008, em 27 de junho de 2008, aqui no Brasil. Então já faz bastante tempo, eu não sei se vocês já tinham ouvido falar. Mas ele tenta fazer a gente pensar um pouco sobre o meio ambiente, né? Até hoje, nos dias atuais, a gente precisa cada vez mais, né? A cada ano que passa, se preocupar um pouco mais sobre como está acontecendo a situação do meio ambiente, né? Nós, seres humanos, não nos preocupamos tanto e acabamos poluindo o ambiente de forma geral. Iiiiihá! Com lixo, descartando lixo de qualquer forma. E também, né? De diversas outras maneiras, como o lançamento de agrotóxicos e etc. Que acaba agravando a situação do nosso planeta. E esse filme, ele vem justamente tentar trazer uma mensagem sobre isso. E sobre como o planeta, ele vai se tornar, né? Se a gente não tomar cuidado com o que a gente faz. Iiiihá! Então, no filme, ele retrata sobre o lixo na Terra. Onde a humanidade, ela deixou de viver na Terra por uns tempos. E ela passou a viver numa nave lá. Ah, né? No planeta, assim. No espaço. Era isso que eu queria dizer. Então, os seres humanos, eles passaram a viver no espaço. Só que não era algo pra vida inteira. Eles têm planos de voltar pra Terra. E aí, eles utilizam os robôs. Que são tecnologias de alta, né? Qualidade. Pra fazer essa limpeza da Terra. Só que o único robô apto a fazer essa limpeza na Terra é o Wally. E ele acaba ficando lá na Terra, sozinho. Realizando a limpeza. Acabando com o lixo, né? Sozinho. Até que então, depois de um tempo, ele é em uma outra nave. Chega. E nós conhecemos um outro robô que é a Eva. Que é a robô pela qual o Wally se apaixona. E a gente começa a ver um romance, né? De início, a princípio. É somente uma brincadeira entre eles dois. Eles são amigos. Mas logo o Wally se apaixona pela Eva. E ele passa a percorrer todo o planeta atrás da Eva o tempo todo. E a gente vê um romance entre robôs. Então, esse filme, ele foi premiado, né? Com o Oscar de melhor filme de animação na época. E ele é dirigido pelo Andrew Stendon. E a sua língua original é a língua inglesa. Então, o filme tem como mensagem retratar pra gente sobre o meio ambiente. Sobre essa questão de saúde, né? Também que a gente sabe que o lixo descartar de qualquer maneira. E ele sendo aglomerado. Ele não faz bem pra saúde. Então, é uma mensagem sobre o que a gente vai viver no futuro. Que a gente já tá quase vivendo, né? Se a gente não começar a tomar medidas. Mas, infelizmente, a gente não toma. A gente, quando eu falo, é ser humano de maneira geral, é claro. Mas, é isso, né? Infelizmente. E esse filme é um filme muito gostoso de você assistir. Porque, em alguns momentos, você acha graça, né? Com o filme, acha engraçado toda aquela situação. E é uma animação. Então, né? Você já sabe o que você tá esperando. Onde as vozes, elas são dubladas, né? Se você for assistir dublado ou legendado e por aí vai. Então, esse era o vídeo que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. É um filme de um tempo, né? Atrás. Mas, que vale muito a pena você assistir. Porque, ainda nos dias de hoje, a mensagem que o filme trouxe continua sendo válida. Porque, infelizmente, os seres humanos não tomaram nenhum tipo de conscientização. Ou estão tomando aos poucos, né? Claro. Mas, é isso. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Compartilha. Deixa o like. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Me segue nas redes sociais também. Pra gente ter uma conversinha sobre o sério. A gente compartilhar as notícias de forma imediata. Por lá, né? Porque é um canal mais prático. Mais rápido. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.